O Amor O Amor O Amor E amanhecer nós dois perfume bem me quer Tem biscoito, queijo, bolo, leite no café Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Vamos ver o pôr do sol, me dê a mão Uma estrela só não é constelação Sem destino vamos juntos, passear feito nuvens no céu Derramar a tinta, colorir papel Estamos aqui diretamente do Parque de Pituaçu Filmando você, filmando aqui o casamento, quer dizer O making of love Não, making of não O show fotográfico, filmográfico, cinematográfico Audiovisual do senhor cineasta Marcos Maia Filme de a sua digníssima esposa, Dona Helena Amarelo Verde, joga essa luz aí na minha maia, perto dele Verde Joga nele Joga aí nele O pó lhe desce, ele mandou dar ideia Dá aquela jogadinha pra trás assim, ó maia Dá uma rodada completa pelo menos Fog Vai só trocando papel, e bota no YouTube, já aguenta Sou idiota? É, YouTube só dá audiência, porque é bobagem Coisa séria, não adianta Por favor, por favor No peito assim, ó